Olha, a gente já começa o nosso programa trazendo essa informação e hoje o nosso programa tá diferente. Hoje eu quero convidar ele que tá aqui com a gente, nosso grande companheiro de trabalho, competentíssimo Henrique Neto. Chega pra cá Henrique, como é que você tá meu querido? Tudo certo? Tudo bem? Beleza? Tudo certinho? Pra quem não conhece, esse aqui é o Henrique Neto. Ele tá aí nas ruas da cidade trazendo as principais informações do setor policial. Henrique, como é que tá o setor policial? Parece que nós temos a informação de que um homem foi preso por perseguição a isso, companheiro, é isso Henrique? Exatamente. Deu ruim pra ele, meu querido? Deu ruim, deu ruim. Exatamente. E tarde, né? A polícia civil prendeu o homem após ele ameaçar uma companheira em água clara. O caso foi o seguinte, foi um cumprimento dessa prisão preventiva realizada nesta segunda-feira por conta de uma determinação judicial. Ainda de acordo com o órgão suspeito, o acusado, de agredir fisicamente e verbalmente a sua ex-companheira por esses crimes. Foi expedida uma medida preventiva que foi descumprida por ele. Em depoimento, a vítima disse que ela vivia sendo ameaçada continuamente. Ele perseguia, pois não tinha paz nem para tomar sequer um sorvete e ficava então sendo vigiada todos os seus passos por esse homem. Agora, o suspeito deve ficar preso, Rodrigo, preventivamente à disposição da justiça e essa mulher pode tomar um sorvete tranquilamente. E você sabe o que acontece que a gente fala bastante aqui? É aquele tal negócio, né? O cidadão termina um relacionamento, acaba o relacionamento e o cara ainda continua perseguindo a mulher, continua ali tentando voltar e a mulher não quer voltar e o cara fica insistindo, insistindo, insistindo. E aí acontece isso, né? Acaba dando polícia. Polícia. E quando ele acha que ele tem o poder sobre a mulher, aí é que complica. Mulher não é posse. Mulher é um ser humano. Com certeza. Tem limites e respeito, né? E a gente fala assim, porque terminou o relacionamento, meu amigo? Cada um para o seu lado, né, Henrique? Vida que segue. Não, vida que segue. Agora tem muito cara que fica em cima e fica... Ô, meu irmão, a vida segue, né? Vamos continuar a viver. Ninguém... Eu falo assim, ninguém nasceu colado em ninguém, né, Henrique? Exatamente. Ninguém é propriedade de ninguém. Com certeza. Casamento é um contrato. Ele termina, acabou. Com certeza. Cada um segue sua vida. A vida é cheia de outras oportunidades, né? E esse camarada não enxergava dessa maneira. Ele achava que a mulher ainda era a posse dele, pelo fato de ter tido um relacionamento. E aí, achava que ela deveria ficar sempre sendo cuidada e vigiada por ele. A mulher sequer poderia tomar um sorvete, sequer poderia andar nas ruas, sequer poderia ir no mercado, visitar um parente. E isso aí, agora, parece que vai ter um pouco de calma. Pelo menos, durante esse período que esse cara fica na cadeia, né? Com certeza. Henrique, você volta já já trazendo mais informações, né? Já já.